Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para vocês um lombo recheado com salsicha acompanhado com maçãs para a vossa virada do ano de 2018 para 2019, eu espero que vocês gostem desta receitinha se inscreveu no nosso canal, deem o vosso like com as nossas opiniões e é isso beijinhos e abraços e boas festas para fazermos o nosso lombo recheado nós vamos precisar dos seguintes ingredientes um lombo de 1,2 kg quatro salsichas frescas ameixa seca, uma xícara mostarda a gosto uma colher de sopa de colorau uma colher de sopa de ervas aromáticas uma colher de sobremesa de pimenta branca piripiri a gosto azeite quanto basta sal a gosto e fio para atar vamos usar também quatro maçãs cortadas em gomos próximo passo já retiramos a pele das nossas salsichas em uma tigela vamos temperar as nossas salsichas vamos colocar pimenta branca colorau colorau sal mostarda mostarda piripiri piripiri e um pouco de azeite um pouco de ervas aromáticas e vamos misturar e vamos misturar lembrando que todos os temperos aqui foram a gosto vocês podem colocar mais ou menos consoante o vosso gosto então eu coloquei por exemplo uma colher de café de colorau uma colher de café de pimenta branca uma colher de café de sal e azeite e piripiri então depois de tudo misturado vamos rechear o nosso lombo para começar nós vamos abrir o nosso lombo como fosse uma manta vamos começar por cortar aqui no meio mas não até o final depois vamos cortar aqui deste lado como podem ver atenção não cortar demais porque senão depois voltamos e fazemos a mesma coisa agora já temos agora vamos temperar com sal pimenta branca um pouquinho de colorau o mesmo neste lado nós deixamos a gordura para que o nosso lombo não seque tanto então podemos deixar um pouco de gordura então não vai secar tanto e mesma coisa aqui deste lado o sal a pimenta o colorau e vamos reservar e vamos reservar próximo passo vamos rechear o nosso lombo vamos colocar o recheio aqui no meio e vamos formar como tivéssemos a fazer um chouriço ou um cilindro assim e vamos colocar as ameixas secas e vamos colocar as ameixas secas aqui agora agora vamos enrolar o nosso lombo agora vamos e depois vamos atar o próximo passo é atar o nosso lombo agora vamos atar lombo vamos colocar um pouco de azeite e vamos para assar o nosso lombo depois de atarmos o nosso lombo vamos colocar uma prata e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos depois retiramos a prata e voltamos a colocar mais 30 minutos para assar um pouco de manteiga ou margarina o nosso lombo assado no forno recheado e agora vamos acompanhar com uma maçã assada um arroz e uma batata para assar a nossa maçã eu vou colocar um pouco de manteiga ou margarina na nossa maçã e um pouco de manteiga ou margarina e um pouco de manteiga ou margarina e um pouco de canela e um pouco de canela e um pouco de canela vou levar no forno 180 graus por 10 a 15 minutos E pronto, tinha o nosso lombo Eu já coloquei aqui as maçãs Aqui de roda A volta do nosso lombo E agora é só servir Podemos acompanhar com arroz De passas Ou com batatas O que vocês mais gostarem Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje E até o próximo programa Beijinhos, abraços E uma boas festas E prontinho o nosso lombo Recheado E acompanhado com maçã Assada no forno Ficou um encanto Espero que vocês tenham gostado Da nossa receitinha E até o nosso próximo programa E aí Ítalo E aí E aí E aí E aí